Eu pensei em você quando peguei nas minhas mãos Lembro de quando eu vivia só na solidão Agora tenho tudo que sempre sonhei E sinto que nossa distância aumentou Me desculpe meu filho por ser tão cruel E não te dar o pai que tanto precisou Hoje o mundo me reconheceu Mas lembro que antes não era assim Se pudesse ver o tanto que o seu pai sofreu Talvez mudasse o que você pensa de mim Eu não te dei valor Não estive com você Tudo que conquistei Domino o meu ser Toda noite só No silêncio abracei Não sei o que é ser um pai Mas prometo que eu tentarei Desculpe eu esquecer O quão ruim é sofrer Sem ter alguém por perto pra te ver Crescer Crescer A solidão me fez Nunca mais Nunca mais querer ficar só Aquilo Aquilo batiu meu coração E foi o que eu fiz Tudo que posso dizer É Seja bom pra sua mãe e irmã Aproveite sua vida a cada segundo Como se não tivesse amanhã Cresça saudável e feliz Seja leal e nunca desista Aprendi que o processo vale mais que o objetivo No final da risca As pessoas podem criticar E apontar todos os seus erros Mas se você cair Irregança e vai lutar Seja forte Enfrente seus medos Seu mestre quer ver o seu bem E em momentos será como o pai Seja crime aos seus ensinamentos Porque os ideais é o que nunca cai A saudade mata mais que um tiro Mas as lembranças nunca vão morrer Tem aqueles que vem para o mal E aqueles que nós nunca iremos esquecer O destino ninguém prevê Mas sua história é você quem escreve Se torne a versão melhor de você E deixe um legado que jamais se esquece A vida é uma só E o que você planta define o fim O que planta onde acolherá Qual será a colheita que quer para si Isso foi tudo que eu aprendi E ainda tenho muito a aprender Por isso daqui pra frente Espero aprender com você Toda noite só No silêncio eu abracei Não sei o que é ser um pai Mas prometo que eu tentarei Oh, desculpa eu esquecer O quão ruim é sofrer Sem ter alguém por perto pra te ver Crescer Crescer A solidão me fez Nunca mais querer ficar só Aquilo batiu meu coração E foi o que fiz com você Uma mudança Mas de um tempo Fica com você AiPE Não fiquem descalços aí, boy